Pessoal, vamos falar sobre uma briga que pouca gente está se tocando o que está acontecendo, mas que pode afetar demais todas as pessoas. As grandes operadoras de telefonia, Oi, Vivo, Claro, Tin, etc, estão querendo limitar a sua liberdade de escolher um provedor de internet. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Roboão Cebolácio, Vai Ursinho e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? Você sabe que no Brasil você tem as empresas de telecomunicação que exploram o conteúdo, tanto a internet fixa, discada, quanto a internet celular. Hoje em dia a internet fixa praticamente deixou de ser uma opção porque a quantidade de spam é tão grande, é tanta gente ligando para o seu número que simplesmente não dá para você ter mais telefone fixo. Virou uma coisa que é impossível de você ter. Então, todo mundo está usando celular hoje em dia. É muito maior a internet, a telefonia via celular, do que a telefonia física. Só que o que acontece? Aqui no Brasil você precisa ter uma licença da Anatel para ser uma empresa de telefonia. Então, as empresas de telefonia são três grandes empresas hoje em dia. A Oi acabou, né? A Oi foi vendida para as outras, né? Então, tem a Claro, tem a Vivo e tem a TIM. Sendo que a TIM também é meio que da Vivo e não sei o que lá. Tem um acordo meio estranho aí que eu não sei dizer. No final das contas, tem essas duas grandes que é a TIM e a... Desculpa, tem a Vivo e a Claro, né? E tem outras menores em alguns lugares aí do Brasil. Tem outras operadoras de celular menor. Mas essas são as duas grandes aqui no Brasil. Virou um oligopólio pequenininho que poucas empresas disputam. Por quê? Porque é o que eu falo para vocês. Monopólio sempre tem a mão do governo na história. O governo vai lá e limita a coisa e no final das contas você acaba tendo menos opções. Acaba tendo que pagar caro porque tem poucas empresas oferecendo aquele serviço. De novo, vamos lembrar aqui uma coisa muito importante. Eu acho sempre muito importante ressaltar isso. Está muito melhor do que quando era estatal, tá? Pelo amor de Deus. Não vão achar que não deu errado a privatização. Ai, tá vendo como o Haddad falou outro dia no debate aí? Ai, não, porque privatizou a telefonia, piorou, tá vendo? A gente tá na mão agora da Claro. Não, é muito melhor desse jeito do que quando a gente tava na mão da Telerge, Telesp e não sei mais quem. Umas porcaria terrível que você não conseguia nem ter linha de telefone. Pra ter linha de telefone a gente tinha que pagar, subornar a gente. Era um inferno completo. Enfim, tá muito melhor agora. Mas ainda é um oligopólio. Ou seja, o ideal seria o governo nem mexer nisso. Deixa o mercado se ordenar sozinho. O mercado se arruma sozinho. Se regulamenta sozinho e pronto. Isso é o ideal. O fato do governo mexer nesse mercado faz com que você tenha poucas empresas, né? Só que o que tá acontecendo hoje em dia? Só que o que tá acontecendo hoje em dia? Hoje em dia as pessoas usam muito mais internet do que telefonia propriamente dita, né? Aquele negócio de você ligar pras pessoas, discar o número, falar. Ainda tem gente que usa isso, mas a maior parte das pessoas usa o WhatsApp pra mandar mensagem. Enfim, é muito raro alguém que de fato liga pra outra pessoa, né? Internet virou um negócio muito maior para as empresas de telefonia do que a telefonia em si. Só que o que que acontece? Aqui no Brasil, vamos começar por essa outra notícia aqui que eu acho que é mais interessante. Aqui no Brasil, quando começou a internet, lá em 1995 e coisa e tal, a Anatel fez uma reunião e decidiu que internet é diferente de telefonia. O que que quer dizer isso? O que que isso é importante? Isso é importante porque para uma empresa ser provedora de internet, ela não precisa ter uma concessão do governo, como ela precisa pra ser uma operadora de telefonia. Então, no Brasil, você tem, como eu falei, três, quatro, meia dúzia de empresas aí, sendo as duas grandes, e o resto tudo pequenininho, empresas de telefonia. Por quê? Porque você precisa ter essa concessão do governo pra ser uma empresa de telefonia no Brasil. Pra você fazer uma... pra ser um provedor de internet, você não precisa. Qualquer empresa pode se tornar provedor de internet. Isso, então, ficou registrado num documento chamado Norma 4 de 95. Repara, foi só a quarta norma que a Anatel escreveu. Em 1995, internet naquela época, assim, eu já usava bastante, porque eu sou da área, era da área de tecnologia, mas assim, mas era uma coisa que era só mesmo empresas de tecnologia que usavam isso. Era raro alguém ter internet em casa naquela época, né? Enfim, tava começando a internet no Brasil. Então, naquela época decidiu isso, que internet é uma coisa, telefonia é outra. Ótimo, bacana. Sabe o que tá acontecendo agora? As empresas de telefonia queriam colocar na consulta pública 41, que a Anatel de Tempos em Tempos faz consultas públicas, pra alterar as suas normas. Elas queriam colocar na consulta pública 41, a revisão da norma 4 barra 95. Ou seja, elas queriam botar um pezinho ali pra limitar a questão de... Pra provedor de internet, tem que ser também uma empresa de telefonia. O que ia acabar acontecendo? Os provedores de internet certamente não teriam condição de fazer autorização de ter coisa, ia acabar, muitos provedores de internet iam acabar, você só ia poder comprar internet de claro, vivo e só, né? Porque, na verdade, só sobraram essas duas de grande, o resto tudo é pequeno e coisa e tal. Tinha metade de uma, metade da outra, oi, sumiu. Enfim, no final das coisas, é isso, no final das contas é isso aí. Imagina o terror que seria isso pra economia brasileira, pra você que usa internet. Hoje, qualquer um usa internet. Você tem um provedor, pronto, beleza, o provedor serve pra você lá, você liga com ele, tem lá a conexão. Eu aqui em casa, eu usei durante um tempo a Oi aqui em casa, a Velox da Oi, né? Mas dava tanto problema, era tão ruim pra baixar torrent, pra fazer um monte de coisa, que eu mudei pra uma internet menorzinha, um provedor local aqui, que, cara, funciona muito bem, assim, é perfeito, não é? Perfeito nenhum, não é? Mas funciona muito bem aqui, a MLS aqui no Rio, e tô muito satisfeito com o serviço deles, apesar de de vez em quando arrancar rabo com eles lá, porque eles acabam cancelando a internet nas piores horas. Mas é, geralmente funciona bem, geralmente é rápido. Enfim, e eu tenho agora também a empresa do Elon Musk, eu tenho a Starlink aqui em casa também, que eu uso como backup. E uso mesmo, tenho usado mesmo, quando dá algum problema na MLS, eu ligo a Starlink aqui, funciona lindamente. Enfim, imagina um mundo em que você só pode comprar internet da Oi, desculpa, da Vivo, da Claro e dessas grandes empresas, né? Mesmo que você, por hipótese, a Anatel faça uma autorização pra empresas de internet, coisa e tal, imagina, ia ser tudo burocratizado, certamente o número de provedores seria muito menor. adivinha o que ia acontecer com o preço? Ia subir. Mais do que isso, como agora cada provedor de internet tem que ser regulamentado pelo governo, imagina o poder que o governo ia ter nesse caso, de virar pro cara e falar, não, me dá o IP do sujeito aí, porque, né, senão eu vou cancelar a sua autorização de ser provedor da internet. Felizmente, não passou isso, como eu disse, a revisão da norma 9, da norma 4 barra 95, não entrou na consulta pública 41, então não vai mudar nada, vai continuar a internet sendo uma coisa diferente de telecomunicação, embora continue sendo regulada pela Anatel, não precisa autorização ou concessão do governo pra ser um provedor de internet, né. Mas, de qualquer forma, o grande problema é as grandes telecomunicações, as grandes empresas de tele, estão preocupadas com o crescimento dos provedores regionais. Por que acontece isso? Porque a Claro e a Vivo prestam serviços bostas, caros pra caramba, e no final das contas ficam reclamando porque tem outros provedores que estão oferecendo serviços mais baratos e melhores, né. A única explicação é essa, porque se você tivesse um serviço da Claro ou da Vivo ou de qualquer outra telecom grande que fosse por um preço razoável e desse uma qualidade boa, por que você ia querer comprar de teles menores, né? Aí agora, eles estão entrando numa outra coisa aqui. Primeiro eles tentaram o negócio da consulta pública, não conseguiram. agora eles entraram numa de que tem que tirar benefícios que existem pra prestadoras de pequeno porte, né. Parece que tinha alguma coisa lá de prestadoras de pequeno porte que tinha alguns benefícios na Anatel e, segundo eles, isso tem que acabar porque não sei o que lá, que tá prejudicando as grandes empresas. Repara como é que funciona o cartel, né. É o que eu falo. O fato de ter, lá na telefonia, ter a questão de proteção estatal daquele serviço, pronto, já ferra a coisa toda. Daqui a pouco, já pode renomear a Claro pra Claro Brás, a Vivo pra Vivo Brás e pronto, voltamos ao esquema de estatal na telefonia aqui no Brasil, né. Meu amigo, o pessoal da Vivo, o pessoal da Claro, se estão reclamando que os provedores estão fazendo, estão tomando espaço de vocês, presta um bom serviço por um preço barato e pronto. Resolve o problema em um segundo. não precisa de nada de, ah, não, mas benefício, Anatel, não sei o que lá, endurece regulamentação e coisa e tal. Um absurdo completo isso daqui, né. Mais uma tentativa dessas empresas de se tornarem estatais. O que elas querem é isso. É virar a Vivo Brás e a Claro Brás e pronto. E aí vai virar a mesma merda que era na época das estatais aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí